Eu sei Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar Que ilusão vai te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei por te querer Por te amar Vai sentir A grande diferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor no amor de quem te ama Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar Que ilusão vai te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei por te querer Por te amar E vai sentir A grande diferença desse alguém que só te engana E vai aprender A viver e dar valor no amor de quem te ama Obrigado